Olá, segue nossas antenas aqui para em parceria com aquário que nos fornece a base aqui magnética, tá? Aqui é o conector, ó, é uma antena dual band, tá bom, ó, para uso em rádios VHF, UHF faixa de 200 megahertz, na faixa de 300 megahertz, tá bom, vai com conector padrão aqui, ó, com cabo de 4 metros, UHF macho aqui, tá? E vendemos também personalizados aqui com conectores BNC, TNC, BNC fêmea, SMA macho, fêmea, temos para quase todos os tipos de rádios móveis e HTs, tá bom? Então basta você informar qual o seu modelo aqui e nós fornecemos aqui, trocamos o conector para o uso do seu HT aqui, personalizado, tá bom? Um ótimo produto, ó, cabo de 4 metros, uma base magnética robusta aqui, suporta mais de 150 km por hora, pode ficar bem mais larga que as importadas, né? E o ímã também mais forte aqui. E vai com a nossa antena aqui, ó, dual band, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E vendemos antenas padrões também, que vai com a tabelinha para você ajustar a nossa sintonização, sintonizar, né, só a frequência adequada aí, caso você só tenha uma frequência, dois canais, três canais. Vai com o padrão UHF e uma antena padrão aqui, tá bom, ó? Caso deseje comprar as outras aqui, basta perguntar, nós informamos um link aí para você poder comprar e pagar também. Antenas dual band da marca Sergtec. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Vamos aproveitar o gancho hoje também, que hoje é dia dos professores. Eu muito obrigado a todos os professores, que de alguma forma ou outra acabaram, né, contribuindo com a minha formação aí. E a pessoa que sou hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Valeu, hein. Um abraço e até a próxima aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí